E um laser super poderoso é a mais recente arma de guerra criada pelos Estados Unidos. O artefato já foi entregue pelo fabricante as Forças Armadas de lá e pode ser um divisor de águas nas batalhas do futuro. Vamos conhecer. As Forças Armadas dos Estados Unidos acabam de receber o laser de alta energia e de maior potência já produzido pela empresa Lockheed Martin. Trata-se de um desenvolvimento da classe de 300 kilowatts voltado para proteger instalações militares de ameaças aéreas, incluindo drones e outros tipos de equipamentos. Apesar de parecer coisa de filme de ficção científica, esse tipo de tecnologia vem sendo usado cada vez mais em situações de defesa e ataque. Isso por conta da eficiência do laser para desativar armas inimigas e queimar sistemas. O laser de alta energia da Lockheed Martin não se baseia em um enorme feixe de luz sendo disparado. Na verdade, o laser é invisível para quem está olhando e apenas o alvo é iluminado. A empresa diz que aumentou a potência e a eficiência e reduziu o peso e o volume dos lasers de alta energia de onda contínua que produz. Dessa forma, reduziu o risco de futuros esforços de campo de sistemas de armas a laser de alta potência. Por sua vez, os militares dos Estados Unidos possuem um programa chamado High Energy Laser Scaling Initiative, voltado para a modernização do sistema de defesa do país. Nele, diversos lasers de capacidades menores, como 50 kilowatts e 20 kilowatts, já são usados. E em plena escalada de tensões entre Estados Unidos e Rússia, pelo menos um contrato entre os dois países segue de pé. E ele prevê a viagem de uma russa num foguete norte-americano e de um norte-americano em uma nave russa. O astronauta dos Estados Unidos embarca amanhã. Vamos ver os detalhes. Nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, o astronauta da NASA Frank Rubio vai estar a bordo da missão russa Soyuz MS-22. O lançamento da nave vai ocorrer no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e vai rumo à Estação Espacial Internacional. E tudo será transmitido ao vivo pela NASA TV a partir das 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Frank Rubio vai estar acompanhado dos cosmonautas da Roscosmos, Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin. Depois de uma viagem de pouco mais de três horas, a nave Soyuz vai atracar no módulo Hazvet da estação. Esse procedimento está previsto para acontecer por volta das 14 horas aqui do Brasil, com a transmissão ao vivo se iniciando às 13 horas e 15 minutos. Cerca de duas horas após o acoplamento, as escotilhas entre a cápsula e a estação serão abertas, e o trio vai se juntar aos atuais habitantes do laboratório orbital para uma temporada de aproximadamente seis meses. O voo de um astronauta da NASA em uma espaçonave russa faz parte de um contrato assinado entre a Rússia e os Estados Unidos, que também prevê o voo de um cosmonauta em um veículo espacial norte-americano. E é justamente o que vai acontecer no dia 2 de outubro. A cosmonauta Anna Kikina irá para a Estação Espacial Internacional a bordo da missão Crew-5, se tornando a primeira pessoa de origem russa a voar em uma espaçonave norte-americana privada, a cápsula True Dragon Endurance. Com ela vão estar os astronautas da NASA Josh Cassada, Koichi Wakata e Nicole Mann, que vai se tornar a primeira mulher indígena em uma missão espacial de longa duração.